Apoio Cultural Millenium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepi e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepi e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Proton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a Ciência Trilogia Analítica, que visa estudar as primeiras causas e os tratamentos, as terapêuticas, da destruição do mundo e da humanidade. Então, nós incluímos todas as doenças ambientais, sociais, econômicas, psíquicas, espirituais, orgânicas, todas as enfermidades. Aliás, existe um livro muito, muito bom, que se chama A Origem das Enfermidades. Este livro. A Origem das Enfermidades Psíquicas, Orgânicas e Sociais. Então, eu estava aqui pensando, doutor Kepi, estes dias, que o mundo já está estudando a questão da energética, das energias, das energias escalares. Tem autores estudando isso? Aquele Salvatore de Salvo, por exemplo, que era um amigo do senhor e que vinha aqui participar dos nossos estudos, ele já estudava, ele escreveu um livro, A Sinfonia da Energética, muito bom. Então, todas as pessoas mais evoluídas na ciência estão indo por esse caminho, o estudo da física ligado à transcendência. Entretanto, eu noto que a trilogia analítica é a ciência que mais se aprofundou no aspecto da transcendência e da espiritualidade em si e suas consequências das suas patologias espirituais. Então, como que a energética espiritual atua em todos os outros campos de energética? Inclusive na física. A gente estava vendo outro dia o estudo do átomo e da desintegração do átomo, que é o que tudo indica, a desintegração do átomo não para, né? Ela tem, ela continua. Então, esses experimentos de bombas atômicas que foram realizados aqui, inclusive submarinos, que a França fez testes nucleares, alguns cientistas afirmam que a reação em cadeia dessas bombas continuam até hoje, que poderiam estar causando a mobilidade das placas tectônicas, terremotos, vulcões submarinos e vulcões também na superfície da Terra. O continente africano, que está apresentando uma séria rachadura, que vai levar a uma separação, uma quebra do continente africano em dois. Um continente, uma parte do continente menor e uma um pouco maior. Então, esses cientistas que foram ateus, né? Eles trouxeram muitos danos para a humanidade e para a destruição do mundo. Então, seria bom agora a gente falar também de outros autores. Eu gostaria de falar de Charles Darwin. Charles Darwin é que fez a teoria do evolucionismo. O que ele quis falar com isso? Que tudo vem do nada. Que, de repente, apareceu lá no ar uma bolinha de ping-pong, foi crescendo e fez tudo isso. Olha, Charles Darwin ninguém leva a sério, porque é uma coisa tão absurda que ele falou que tem dó, né? Bom, ele não era muito inteligente. Ele, toda escola que ele entrava, né? Ele levava bomba, era expulso, porque ele não tinha capacidade de estudar. E depois ele criou essa teoria que foi do agrado lá dos poderosos lá daquele tempo, na família imperial, e, inclusive, ele era meio parente. Ele tinha qualquer título, assim, imperial. Então, deram força para ele. Mas, veja, Charles Darwin. Hoje em dia, ninguém mais fala, porque tem até vergonha de falar que tudo vem do nada. Agora, outro que eu gostaria de falar é do Descartes. Cartes, né? Descartes, ele falou o quê, né? Que se a pessoa duvida, logo a pessoa sabe. Que a pessoa é o dúbito, é o sum. Ele falava em latim, né? Se eu duvido, eu sou. Mas que parece uma piada. Se a pessoa sabe de uma coisa e duvida, ela tira a sabedoria. Ela já não sabe mais nada, porque aquilo que ela sabe, ela põe dúvida. Se põe dúvida, não sabe nada. A Luciara quer falar alguma coisa? Eu gostaria, doutor Kepp, né? Que em francês a gente fala, je pense, donc je suis, né? O Descartes falou. Então, nessa dúvida metódica que ele colocou, simplesmente tudo o que é científico é o que pode ser provado. Então, o aspecto de intuição, de transcendência, de metafísica, dos sentimentos, nada entra no campo científico. Então, reduzir o homem a uma partinha pequena dele, do conhecimento. Então, imagina, o doutor Kepp fala, a senhora fala, a gente já tem intuições, já tem insights, já tem um autoconhecimento de muitas coisas. E com isso, com Descartes, foi tudo cortado, né? Outro cientista que levou a humanidade para o brejo, é Augusto Conte. O que ele falava, né? Ele falava da nova igreja chamada Igreja da Razão. que a razão é praticamente, vamos dizer, é a base de tudo. Mas animal não tem razão, planta não tem razão. Então, como é que faz? Então, eles não deviam existir ou como? A influência que Augusto Conte teve no direito foi um desastre, né? Acho que o Rodrigo pode... Quer falar? O exemplo mais prático dessa razão que Augusto Conte trouxe é ver o que está acontecendo com a humanidade. Esses momentos apocalípticos, grande parte é resultado dessa elaboração das leis que vem do processo do raciocínio lógico. Agora, o que é lógico? Extrair a energia da matéria para destruir a humanidade? É lógico dar todo o valor ao dinheiro? É lógico ter essa questão da especulação, escravizar a humanidade inteira? Claro que não é lógico. Então, o Augusto Conte trouxe esse processo do raciocínio lógico como a base da verdade. Mas a gente percebe que quando você tira esse aspecto da teologia metafísica de Deus, você nunca vai chegar na verdade, na bondade, que é o propósito da própria lei. Agora, esse que causou um mal tremendo para a humanidade mesmo, porque ele explorou a questão, por exemplo, da questão econômica, social, né? Quem é, né? É Karl Marx. Qual a ideia do Karl Marx, né? Olha, doutor Kepp, eu acho que a tragédia do Karl Marx nem foi tanto a parte econômica, porque isso já passou. Ninguém mais adota o comunismo marxista na economia. Mas foi o ateísmo dele, o evolucionismo e a luta de classes como a dialética necessária. Mas o pior mesmo é a filosofia marxista ateia da libertação que o ser humano tem que ter da escravidão, da cultura e da sociedade. Igreja, família, cultura, que o ser humano tem que se libertar disso tudo, estourar com isso tudo, para finalmente ser livre. Vamos ver o que o jornalismo fala, né? Do Karl Marx. Você tem alguma ideia? Olha, doutor Kepp, quando eu trabalhei na Folha de São Paulo, quase todos lá gostavam do Karl Marx, né? Eu nunca gostei muito, então era meio deixado de lado. E na Globo, do Rio de Janeiro, o meu chefe disse o seguinte, todos lá são comunistas até o porteiro. Então, eles fazem a defesa dessa ideia invertida, né? De que o capital é mais importante do que o trabalho, né? E isso causa um grande prejuízo para a humanidade. Então, vamos dizer, o marxista deve pensar o seguinte, se eles gostam do Karl Marx, é que geralmente eles gostam do Dorcefarniente, de não fazer nada. Porque quando nós estávamos nos Estados Unidos, da clínica lá, então, os clientes diziam, olha, nós já tentamos tudo, até o marxismo, mas não dava certo. Então, chegamos à conclusão, o quê? Que, infelizmente, é o capitalismo que é de acordo com a natureza humana, assim, falha, né? A natureza humana, assim, derruída. O único regime que está dando certo é o capitalismo. Quer falar alguma coisa? Doutor Kemp, aqui na América Latina, de maneira especial no Brasil, uma influência muito forte de Marx foi na teologia. Aqui se praticou o que se chamou de teologia da libertação. Uma teologia que usava o materialismo histórico, o pensamento marxista, como instrumento de análise da sociedade. E pior, usava as ideias marxistas para tentar resolver o problema da sociedade. Como a doutora Cláudia falou há pouco, a luta de classes, a libertação, enfim. E isso impregnou totalmente as igrejas, as igrejas cristãs aqui no Brasil, na América Latina. E nós pagamos um preço por isso até hoje. Por quê? Historicamente, a teologia da libertação chegou aqui nos anos 60. Nos anos 70, se organizaram grupos políticos que comandaram o país a partir dos anos 2000. E nós estamos sofrendo por isso até agora. Um problema político que tem suas raízes lá numa teologia doentia. Não, né, Sidney? A questão, por exemplo, do Karl Marx, de aconselhar, vamos dizer, o dinheiro e não o trabalho, leva todo mundo para a doença. é por isso que a quantidade de marxistas doentes que morrem cedo, até na antiga União Soviética, é muito grande. Por quê? Porque encostavam a pessoa. Agora está mais ou menos assim também. E a pessoa ficava doente. quem não trabalha tem pressão alta, né? Eu não vou perguntar para a doutora porque ela tem medo. O que quer falar, Selma? Então, doutor Kepp, o que eu estava aqui pensando nesse cartaz que o senhor coloca dos cientistas, dos filósofos anticristãos, é que sempre que eles não têm noção da patologia deles, quando o cientista não conhece o problema básico da inveja, especialmente a inveja universal, né? A inveja contra o criador, eles fazem teorias, filosofias muito invertidas e muito perniciosas, né? Para o ser humano. Então, todos esses são exemplos de cientistas que atuaram muito contra o ser humano nesse mundo, né? Na minha vivência lá em Cuba, os cubanos costumam falar assim, o Estado faz de conta que paga meu salário e eu faço de conta que eu trabalho. Então, nós vemos que tem muita somatização, de fato, né? Hipertensão arterial e outras, quando a pessoa fica muito parada. E o país, ele mostra essa decadência que tem quando falta uma ação boa, essa falta de progresso, falta de desenvolvimento também. Lá em Cuba, né? Havia muita miséria, né? E há até hoje, né? Até hoje, infelizmente. Parece que todo marxismo, quando entra assim num país, causa miséria, que tira a pessoa do trabalho e aí não há mais dinheiro no país. Não há. Mas eu gostaria de falar agora da física. Opa! Aí sim. A física começou com um indivíduo chamado Isaac Newton. E o Isaac Newton pegou a ideia do Galileu. O Galileu era um pensador que foi até condenado, né? Pelos religiosos, porque ele falava o Galileu de que aquela ideia de que não era a terra o centro. Era essa ideia, né? De terra ser o centro, sol girando ao redor era totalmente absurda. Ele tomou essa ideia daquele monge, lembra o nome dele? É o Copérnico. Nicolau Copérnico. I, o Copérnico, né? Então, quem seguiu foi Isaac Newton pegando a ideia do movimento externo. E nenhum pegou a ideia do movimento interno. Por quê? Porque o movimento interno é que move tudo. E o Aristóteles acertou que ele falava que cada objeto se coloque em uma posição de acordo com a estrutura. Então, por exemplo, o Sol é o centro e cada planeta menorzinho, Mercúrio, perto, depois Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e Júpiter, Júpiter, grandão, né? Uma certa distância e depois diminui também de tamanho. Então, cada planeta que gira ao redor do Sol se coloca em posição adequada com a energia adequada que tem saindo do Sol e também do próprio planeta. planeta. Então, a Terra era um colosso, né? Um planeta colossal. Estourou, a gente não sabe porquê. Talvez pela própria constituição, o planeta estourou. E o que aconteceu? Aqui tinha dinosauro, tinha aqueles animais enormes, então, eles afundaram na Terra. Então, de vez em quando surge aí ovo desses animais, né? Eles querem levar para um laboratório para novamente haver dinossauro. Imagina, o dinosauro só existe num planeta gigantesco. Agora, os cientistas, a antropologia não tem ideia disso. a gente tem que fornecer essa ideia para pensar um pouco como é que na Terra poderia haver um dinosauro. A gente via lá no Museu Antropológico lá de Nova York, né? Aqueles ossos enormes como é que poderia haver num planetinha com uma Terra pequenininha. Aqui no máximo, né? O maior animal é o elefante, né? Também rinocerontes. Mas, mais do que isso, pode trazer um dinosauro em qualquer lugar e chegar aqui e morre. É como o habitante de cada nação, de cada planeta, né? Toma a configuração daquele planeta. O ser humano aqui é de um tamanho. Na Lua, um pouquinho menor. Em Vênus, um pouco menor também. Agora, se em Júpiter, há, vamos dizer, habitantes, seria muito maiores. Estão de metros de altura, né? então, essa questão toda, né? É uma questão científica e que geralmente há muita dificuldade da antropologia pensar um pouco nessa questão, né? Por que que fica desenterrando esses... Fósseis. Fósseis enormes, né? Achando que a Terra tinha antigamente isso se não tinha. O que é que o senhor acha? Olha, doutor Kepp, eu acho que a grande erro é ter, como o senhor falou, tirar Deus da jogada. Então, a ciência, ela não procura explicar a causa da própria matéria. Então, por exemplo, se eles dissessem que a matéria tem a origem na energia e tentasse explicar tudo segundo a energia, seria fácil as explicações. Por exemplo, quando o senhor diz que um planeta ele gira no espaço, na verdade, o planeta simplesmente está acompanhando o movimento da energia que existe no universo, mas não é assim que a física vê. A física vê que as forças vêm da matéria. Então, fica uma confusão. E eu acho que essas teorias desses anticristos, quando falam, por exemplo, que o ser humano veio de uma ameba, elas servem para ocultar o passado da Terra. Então, eu acho que é uma forma que o poder usa para manter o ser humano na ignorância e não conhecer o seu passado. Porque a gente... Agora, eu quero mostrar o exame de sangue que a Inger fez e que mostra a influência dos sentidos, dos sentimentos, né? No sangue das pessoas, portanto, no coração. por que a pessoa tem infarto, infarto do miocardio, infarto disso, infarto daquilo, por que que tem problema na composição do sangue? Veja lá um... uma... um exame de sangue. Olha lá, Inger, o que que acha desse exame? Isso é um sangue que é muito perturbado, muito grudado, e que é diretamente a ver com a mente da pessoa. Uma pessoa que aceita a consciência, fica tranquila e entra a energia essencial. No outro lado, você não aceita a consciência, tem uma grande ideia de si, fica com raiva, projeta dos outros e sangue fica ruim, fica como um apocalipse pessoal. Então, para ter um organismo normal, assim, normal, né? A pessoa tem que ter amor. O amor é que traz uma emoção correta. Tem que ter a verdade, a razão, como falam, é que trazem, não a confusão, ódio, inveja. E, em terceiro lugar, a ação. A ação correta também, né? Então, para o indivíduo ter saúde, isso é bom, vocês que ouvem aí, notar o seguinte, a saúde depende de sentir amor, de sentir o bem, de ter razão, de pensar no que é certo e de fazer o que é certo. Então, se o indivíduo faz aí canhões, faz aí estrepolias, cria problemas com bombas, cria guerra, esse indivíduo está condenado a, vamos dizer, a ter problemas graves. Então, é muito importante vocês pensarem nisso. Qualquer doença que vocês tenham, não só mental, mas no corpo, no aparelho digestivo, circulatório, respiratório, no cérebro vem da má emoção, da raiva, da tristeza, da depressão e qualquer, vamos dizer, saúde, a pessoa readquire pensando o que é certo e assim tendo sentimentos bons. Então, a questão da doença depende da pessoa ter uma, vamos dizer, um pensamento correto, uma emoção correta. Então, até o próximo programa. Então. Tchau. Entre no mundo da consciência, Proton Editora, mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kep, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em nove idiomas. Próton Editora, abrindo as portas para o novo mundo. Bem-vindos ao Instituto de Ciência e Tecnologia Kep e Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Kep e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. As únicas no mundo a ensinar a nova física desinvertida de Norberto Kep. A nova física é uma ciência que traz conceitos completamente inovadores para entendermos o mundo que nos rodeia não só o material, mas também o transcendental. A sede da faculdade com cursos presenciais está localizada ao sul de Minas, na cidade de Cambuquira, onde temos, entre outras instalações, o laboratório de pesquisa e desenvolvimento do Departamento de Nova Física e a oficina artesanal Kep Motor. Na cidade de São Paulo fica a faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, com cursos de ensino à distância EAD. Venha se juntar a nossos alunos de todas as partes do Brasil e do mundo. Bem-vindo! Kep e Pacheco ponto edu ponto br. Música